Bolsa Família e o novo pagamento do mês de julho, novos valores, novas datas, quem tem direito, nós vamos trazer tudo isso para você neste vídeo de utilidade pública muito importante, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal do professor Roberto Conceição, já estou aqui com as referidas datas, já estou aqui também com os valores, e eu vou compartilhar com você neste vídeo, e vou pedir um favor para você, muita atenção, se você puder, é claro, aqui tem uma setinha, manda para mais pessoas, vamos compartilhar essa informação, e você não se inscreveu no canal ainda, tem esse botão preto, esmaga o dedo aí neste botão preto, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, assim você continua ajudando na manutenção deste canal, também esmaga o dedo aí no like, tá bom? Bom, muito prazer, quem não me conhece ainda, Roberto Conceição, você está no canal de questões sociais, hoje estou aqui na nossa sede em São Paulo, nosso escritório de advocacia, e nós vamos dar início aos nossos trabalhos aqui, mas antes eu não poderia deixar de passar aqui e trazer essa informação para você. Meninas, meninos, beijo no coração, muito obrigado quem mandou mensagem para mim, mais uma vez, estava com aquela vozinha ruim, garganta ruim, mas já estou melhor, muito obrigado pelo carinho de todos vocês, esse canal é para vocês, eu amo vocês, fico muito feliz em poder estar aqui, trazendo informações para vocês, principalmente para as mães solos, cadê as mães? As mães que estão por aqui? Olha, já deixa o seu comentário aqui, o que vocês acharam dos valores, hein mamãe? As mães estão por aqui? Vamos lá, antes eu quero fazer um convite para você, olha, você sabe que o nosso canal aqui tem o apoio da Google In, do Leão, e agora, né, do novo aplicativo Lobo 888, são aqueles aplicativos de jogos online, muita gente conseguindo faturar, é 400, 500, mil reais por semana, usando esses aplicativos, e agora, eles disponibilizaram um suporte, um grupo do WhatsApp, o link está aqui na descrição, e no primeiro comentário, o link do grupo, com os melhores horários, estratégias, como você faz para ganhar mais do que perder, é, gerenciamento, sorteios, tivemos um sorteio recente de mil reais, sorteio de 30 reais, de 100 reais, então, quanto mais pessoas, você pega o link do grupo, manda para os seus amigos, parentes, quanto mais pessoas entrarem no grupo por seu convite, mais chances de ganhar você tem, então, mande as pessoas para o grupo, e também, gente, na descrição do vídeo, e lá no grupo, na descrição do grupo, na descrição do grupo, tem os três links, além do grupo, o link do grupo, tem os três links, da Google In, do Leão, e também do Lobo, você pode fazer o cadastro nos três, cada um que você cadastrar, você faz o cadastro, carrega 25 reais via Pix, e já pode começar a fazer os seus joguinhos online, seguindo os melhores horários que estão lá no grupo, e, se você já fez na Google In, você pode fazer no Leão, já fez no Leão, você pode fazer no Lobo, e, assim, você pode fazer nos três aplicativos, que você tem mais chances de ganhar, e pegue esses links também, e mande para os seus amigos, poste nos grupos, que você, indicando, você também tem possibilidade de ganhar, e todas as informações estão lá no grupo, no grupo do WhatsApp, então, aqui embaixo, tem quatro links, um do grupo, e dos três aplicativos, você pode fazer o cadastro, nos três, agora mesmo, manda o comprovante no grupo, para você participar dos sorteios, que acontecem quase que diariamente lá, tá bom? Gente, vamos falar do calendário de julho? Já tem o calendário de julho, Roberto? Sim, anotem aí, pega aí o caneta, o papel, e já anotem, os dias de pagamento do mês de julho, Então, atenção, quem é Nis final 1? Você é Nis final 1? Deixa aqui o seu Nis, Nis final 1, dia 18 de julho, 18 do 7, Nis final 2, dia 19 do 7, Nis final 3, dia 20 do 7, Nis final 4, 21 do 7, Nis final 5, 24 do 7, Nis final 6, 25 do 7, Nis final 7, 26 do 7, Nis final 8, 27 do 7, Nis final 9, 28 do 7, Nis final 0, 31 do 7, Se você observar aqui, gente, ó, Nis final 4, é dia 21 do 7, Nis final 5, 24 do 7, porque dia 24 é uma segunda-feira, Então, sendo uma segunda-feira, no sábado, no sábado, dia 22, as pessoas já conseguem visualizar, Então, Nis final 5, dia 24, mas no sábado, dia 22, já conseguem visualizar o valor, tudo bem, gente? Rapidamente, mais uma vez, Nis final 1, dia 18 do 7, Nis 2, dia 19, Nis 3, dia 20, Nis 4, dia 21, Nis 5, dia 24, Nis 6, dia 25, Nis 7, dia 26, Nis 8, dia 28, Nis 9, dia 28, Nis 0, dia 31, dia 31, dia 31, possivelmente também é uma segunda-feira, então, no sábado, no dia 29, as pessoas já conseguem também visualizar o valor. Deixa aqui para mim nos comentários, se você já sabe a sua data. E em relação aos valores, atenção, gente, em julho, nós não temos Vale Gás, tem muita gente esperando o Vale Gás todos os meses, o Vale Gás é a cada dois meses, então, em julho, não temos o Vale Gás, mas em julho, continua, fica tranquilo, fica tranquila, em julho, continua o pagamento dos R$150,00 para as mães que têm filhos de até 7 anos de idade, R$150,00 para cada filho de até 7 anos de idade, também continua os R$50,00 para gestante, isso é mensal, tá? Todos os meses, para cada filho de até 7 anos, R$150,00, todos os meses, pelo menos durante os 9 meses, a mãe tem direito a R$50,00, depois que a criança nascer, passa a receber R$150,00, tá? Mas durante os 9 meses, R$50,00, mais R$50,00 para as crianças entre 7 e 18 anos, R$50,00, R$50,00 de bônus, para aquelas famílias que têm filhos, são esses valores, agora, para as famílias que têm mais de 5 adultos na casa, ainda tem aquele extra, né, de R$142,00, para famílias maiores, o governo entende que não seria justo todas as famílias receberem R$600,00, à medida que tem famílias que têm um número bem maior de integrantes, né? Lembrando que o valor de R$600,00 também em julho e, no mínimo, né, gente, e quem fez o empréstimo de R$160,00 vai ter o desconto, certamente, do empréstimo de R$160,00, né? Fez o empréstimo lá, nem lembro qual foi o valor, só sei que está descontando R$160,00, né? Então, é, aí vai receber só R$440,00, porque vai ter esse desconto, mas só para quem fez o empréstimo consignado, que não volta, tá? O empréstimo consignado não volta. Tudo bem, gente? Olha, os três, os quatro links estão aqui na descrição do vídeo, também no primeiro comentário, entre no grupo, não esqueça de fazer as recargas, pode fazer a recarga nos três, faz o cadastro nos três, volta no grupo com comprovante para você participar dos sorteios. Beijo no coração, tchau, tchau, eu amo vocês.